Bota esse cara no trigo, geral, geral, geral Puta que pariu, bota esse cara no trigo, bota esse cara no trigo Vivei no ou, 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 bota ele caralho Mano, na verdade, sério que eu falo, essa disciplina Ele tá falando, puta que pariu, minha boca não é puta mais, a minha rima, pare rima Sabe como é que eu falo, mano, na verdade, isso é um dos meus frequejos Sabe por que minha rima, pare rima, por que é que só ganhar, essa nove meses Sabe por que é que eu tô te amassando, relaxa, bom na parte que eu tô rimando Você é dora e rima, eu rimo até me movimentando Sério que cê entendeu, por isso sabe cê tem a ausência Hip Hop em movimento, isso se chama presença Isso se chama presença, se chama assistência, cê quer então não vai passar Realmente meu parceiro, um líder em movimento, nunca para de movimentar Qualquer lugar, até porque tá ligado que eu tô na pista Hoje eu sou líder em movimento, dominei o xadrez, me chame de xadrista Hein, xadrista, beleza, cê sabe que eu tô bem ligeiro Mas eu sou xadrista meio irritado, eu quebrei no teu crânio o tabuleiro E ó, você falou de assistência, beleza, no campo nós pensa no show Aí, você nem o parceiro do time, eu fiz assistência, você fez o gol Você falou de movimentação Sério que o Bonaparte vai mostrar que a bala dele é cate coração É porque Bonaparte tá parado, e mesmo parado ele faz a fama Você disse que eu tô parado, parado, eu tô movimentando essa grana Você falou de xadrez, você vira freguês, sabe que sou verdadeiro Então calma, mano, vem comigo, porque as peças vem teu dia primeiro Sério que cê entendeu? Eu tô pronto pro combate De primeira derruba o seu rei É porque comigo é chate mate Uau, só que na verdade esse é um improvisado Pra mim você não passa de arrombado É porque você tem que derrubar o reinado Só que a plebe já tinha tomado E me adianta, você vira janta Até porque sabe que eu sou verdadeiro O erro do cara que não sabe nada de xadrez É que começou o jogo pensando no tabuleiro Pensando no tabuleiro, só que sinceramente eu agora Você foi meio arrogante Se a plebe tomou o reinado para se tornar outro reinado Você não mudou o sistema, só mudou o governante Isso é o que acontece frequentemente É por isso que eu dou os dois Tá para a cara dos meus oponentes Ah, cala sua boca, depois que cês perder aqui você chora Cê falou que ia derrubar o rei Reina na sua frente, não caiu até agora Oh, não é uma verdade? Aqui percebeu Ganhou mais cinco batalhas Pra ver se se tornar um rei igual eu Na verdade, são faltas duas Você vai perguntar como Você é o rei o segundo Tem um prêmio perto do seu trono Eu não sei se cê tá me entendendo Tá ligado? Então pode pá Tem um rei perto do seu trono Relaxa, boa na parte, tô chegando lá Barulho pra batalha Aí, pode ver lá, hein? Barulho pra batalha É isso mesmo Chapola Solta aqui Opa, acalmou Tem a votação Por antes que terminou Foi a minha direita Peter do Buzão Banaparte Banaparte Porra Vou pedir a mão Vou pedir a mão Porque o pau quebrando É, coisa rápida Vamos pro Kael E pedra do Buzão Baixou, baixou Ball para Banaparte Jeff Tá de abuso? Então é isso É Jeff Banaparte Banaparte O a zero Vamos que vamos Chapola Tudo no seu nome agora Geral Levanta a mão aí, velho Na moral Vou pra cima aí, Geral Vou soltar a nova aqui Não sei se você é bom Vou estar Não Pinte no chão Não Puto nunca mais Ter vaga no nove reais Bata esse cara do detrás Puto nunca mais Ter vaga no nove reais Bata esse cara do detrás De ver o ou Bata ele, carai Bata ele, carai E ser nove, carai E ser nove, carai Bom, bom Bom, bom Já que o assunto era rei Então vamos continuar Eu tô dentro do castelo Certeza é pra derrubar É porque eu construí o meu Corrimas Me tornei bem cato Transformei o seu em ruínas Transformou até em ruínas Mas eu sou o BK Eu vendo o sonho das esquinas Ainda tá falando do castelo e do reinado Porra, não o inveja o cara Tenho conquistado É um sonho na esquina O da praça E um na cama Para mostrar que o equilíbrio disso me torna bacana Eu aprendi a viver a verdade Assim meu sonho passo a passo Eu posso transformar realidade Não, mano, eu vou falar Você só tá explicando o que sou em qualquer lugar Sabe por que, mano? Uma coisa eu te expliquei Igual você tá sonhando Achando que ganha do rei De novo, fala do rei Brota toda a batalha Isso não foi eu que citei Se ele entendeu, então pode vá Ô rei, a coroa nunca aqui vai te ajudar Realmente meu parceiro, o rap é improvisado Eu acho que aqui tem tiro pra todo lado Mano, na verdade, saber se é o improvisado É a batalha do rei, povo da cor se beijado Você fala muito do seu reinado E recentemente pouco você tem conquistado Olha, você pra mim é o incompetente Quando a parte tem mais história no passado do que presente É sério que eu posso ver Agora é sério, mano, que é o próprio que ser ralé Minha história tá no passado e também no presente Você só não fala que ser rei, sabe por que, por que não é Por isso sabe que agora eu vou fazer um freestyle Que você vai perguntar como Mano, povo da cor se virou um povo do forte Botou um rei e um podomo Mano, a que não finja Acho que o bobo tá brincando de Fruit Ninja Deu pra entender, meu mano, você é um cabaço Eu que sou Fruit Ninja, fatiando um em pedaço Terceiro! 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 Pega a mão pra cima aí geral, pega a mão pra cima geral agora Geral, 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 último round da noite Pega a mão pra cima aí geral Geral, 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 geral Bota esse cara no pé Bota esse cara no pé Bota esse cara no pé E vem, e vem, e vem no ô Ô! Bota ele, caralho! Bota ele, caralho! 19, caralho! 19, caralho! Pô, pô! Pô, pô! Seu sonho começa agora também Ô amigão, eu vou além Só que na verdade eu lembro de tudo que nós tinha Pra lembrar no futuro tudo que vinha e o que vem O que vier e o que vem Até porque cê sabe ter respeito Só que de muitas pessoas na minha frente vai vir falsidade Nem tem tudo que vai vir, vai ser aceito E olha só, é de sonhador pra sonhador Até porque sinceramente você percebeu Eu aprendi que o sonho pode ser qualquer coisa na vida Mas pesadelo mesmo sou eu Você vai falar o que quiser Você vai falar que vai botar o puta pé Só que na verdade você vai ser um mastigado sacassado Vai voltar de rir Tá realizando seu sonho agora Calma, você vai perceber que isso é bobagem Existe realidade, existe a ilusão Existe sonho e existe miragem Existe sonho e ele se mirage Mas o seu verso tá esperto Existe sonho e existe miragem E existe quem encontra sonho no deserto Toda vegano e eu aberto Deu pra entender, só veleja É porque existe quem tá realizando sonho Quem fala que é a amizade vestida de inveja Exatamente, mas quem tem imaginação tem interpretação Beleza, eu vou explicar Então, cada grão de areia do deserto não é um grão É um planeta pra dividar E ó, você vai falar o que quiser Sabe que agora, meu camarada Você vai tomar muita porrada Que é o universo Toma aí minhas palavras Olha, toma suas palavras Pega suas palavras e faz isso da fé Cada grão de areia é um universo Meu parceiro, eu sou perverso Só que não esqueça que o ser humano também é Deu pra entender a situação Porque eu faço rap Ah, que é muita treta Cada ser humano é uma constelação Estão em colisão criando outro planeta Criando outro planeta Sabe que isso aí é muito treta Só que você tinha um planeta gigantesco A sua ganância reduziu ele a um cometa E olha só A pessoa é o universo Sabe que você é inteligente Eu conheço várias pessoas iguais Mas dentro de cada um tem universos diferentes É o universo Pode vir, pode vir Valeu, valeu Ô meu parceiro, eu me sinto Plutão Eu vou entender, você não desmerece Mesmo gigante, eu me sinto pequeno Mas não é só porque a NASA não reconhece Ô meu amigo, você vai entender Que eu faço rap na improvisada Me sinto Plutão O planeta gigante, mas pequeno Perante a visão de água Meu amigo, interpretação é tudo Você pode ver uma solução ou uma treta Ô meu amigo, pode crer Agora vai entender Plutão já foi planeta Essa é banda de MPB E ó, sabe que isso aí você percebeu Não vai ser um problema Sabe que é ironia Meu amigo, hoje eu acabo com a tua alegria Toma morte Vai ser a melhor sinfonia Barulho pro terceiro round Tamo junto, bora monte Na moral Por ordem de quem terminou Foi a minha direita Peter do Buzão Que acha que Peter do Buzão Levou essa batalha Faz barulho Barulho pra dia Peter do Buzão e Kael São os grandes campeões Da batalha do nove E aí Caralha do Buzão e Kael E aí E aí E aí E aí